Aprenda português com On Non Oi On Non, o que você está fazendo? Ah, tirando o cochilo, né? Ei, hora de acordar! Vamos, acorde On Non! Desculpa, eu não quis te assustar, só queria te falar algo. Ei, espere! Em que cômodo da casa On Non está agora? Uma televisão? Um rack com livros? Quadros na parede? Hum, que parte da casa estamos? Tem até um sofá! Ai, e um tapete? Onde tem todas essas coisas? Na sala de estar! On Non, onde você foi agora? Ainda preciso falar algo! Cuidado! Aqui tem uma penteadeira com espelho, um criado mudo com flores, uma cama, uma cama, sim, podemos encontrar todas essas coisas no... Quarto! Muito bem! On Non, eu ainda preciso te falar algo! Volte aqui! Cuidado! Aí está quente! Procure um pouco de água! Ufa! Bem, aqui temos um fogão, um exaustor, uma geladeira, um relógio de parede, onde encontramos este tipo de coisa? Na cozinha! E aí está o On Non! Lembra que eu queria te falar algo? Então, é que eu gosto muito de você! Até mais! tchau! Tchau! E aí